Próximo assunto, números consecutivos. Ficou alguma dúvida em sucessor de um número? Então vai ser moleza. Quer ver? Presta atenção. 56 e 58. Atenção. Esse 58 é o sucessor de 56? Não? Então esses números não são consecutivos. 44 e 45. Esse 45 é sucessor do 44? Então esses dois números são consecutivos. Só isso. O que são números consecutivos? Números que estão um após o outro de um em um. Vamos ver se vocês estão entendendo. Vamos lá. Esses números são consecutivos? Não. Esses números são consecutivos? Sim. Sim. Vocês estão se achando? Então segura essa aqui agora. Esses números são consecutivos? Não. Não, só porque já faltou 11. Então todo mundo entendeu o que é número consecutivo? Sim. Agora vai depender o seguinte. Por exemplo, no exercício eu vou falar assim. Escreva três números consecutivos. Então você vai, um, dois, três, escrever três números consecutivos. E aí eu digo assim. O primeiro número vai ser o oito. Pronto. Então quais são os próximos? Nove e dez. Só que fica ligado que eu posso falar bem assim, quer ver, ó. Escreva quatro números consecutivos. Sim. O terceiro dele, o terceiro dele é sete. Quais são os outros? Agora lascou. Seis e oito e oito. Peraí, aqui é qual? Oito. Oito e aqui? Seis e oito. E aqui? Sim. Galera, números consecutivos. É fácil ou não é? É. Vamos para a próxima.